Just when I think they let me out, they pull me back in! Quem pegou a referência, pegou. Os heróis acharam que tinha um pouquinho de tranquilidade ali, de paz, sossego, mas é uma dungeon e zumbis apareceram pra infernizar a vida deles. Eu completei o tile aqui do salão que eles estão. Onde eles estão? Aqui. Eu acho que é uma possibilidade de caminho pra eles seguirem. Mas até lá é hora da iniciativa. Zumbis. Seis. Heróis. Três. Então os zumbis foram, surpreenderam os heróis. Então um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E eles fazem isso aqui. Mas primeiro. Mãozinha. Rola o dado de vida dos zumbis aqui? Ah, em verdade é ruim de novo. Quatro. Tá bom. Tá razoável, né? Tá bom. E os zumbis vão atacar o elfo, que acabou de levantar. E o guerreiro. Por favor, acabou de levantar, tá? Não precisa acertar. Tá, zumbi? Dez. Tá justo. E o guerreiro. Aqui na... Dez. Tá ótimo. Tá ótimo. O zumbis erram. Então é a hora do massacre. O Haffling. Ele entra aqui no meio. E vai estocar esse zumbi. E ele consegue perder a daga dele no processo. Tirando um. Segundo erro crítico do Haffling no jogo. Ele está completamente desarmado. O clérigo. Ele avança até aqui. E vai com a... Besta com a massa dele. Mas também erra. O guerreiro entra no modo frenesí. Com o machado. E ele faz um acerto. E faz outro acerto. Então ele... Vamos rolar o dano aqui. Um descer mais um. E eu perdi minha defensa. Três mais um, quatro. E o outro acerto. Seis. Então ele... Gira o machado. Avança gritando. E... Manda... Dois zumbis pro brejo. O elfo vai atacar o zumbi que está diretamente na frente dele. Treze é um acerto. Seis dano. Então ele... Tira a cabeça do zumbi fora. Bom. O ladino vai disparar com a besta de mão dele. Se ele errar. Um erro crítico. Ele acerta um dos companheiros dele. Mas ele não se importa muito. Ele está lá por tesouro. Dois. Dois. Nossa. Quase que vai alguém embora agora. A maga não vai fazer muita coisa não. Ela... Está ali. Só. O zumbi vai se aproximar do clérigo e vai atacar. E acerta. Causando... Um de quatro de dano. Três. Senhor. O sangue começa a jorrar. Don't rust. Calambeia pra trás e cai. Calambeia? Calambeia. Pra trás e cai. Perdemos o clérigo. E o guerreiro... Realiza o seu ataque. Duas vezes. Um acerta. É o suficiente. Pra despachar esse zumbi. Jumbi. Porém o clérigo caído. É um problema. Ele... Não. Don't rust. Não caia comigo. E ele é um caçador. Tá a experiência aí. Machucados. Don't rust. Não. E nada. Ele falha no teste de tentar primeiros socorros. E... Eles estão sem kit de primeiros socorros. Mas o Don't rust. Ele... Levanta. E ele passou no teste de personagem. Tá com... Um de vida. E ele tá fraco. Ele fala... Eu não sei se eu aguento. Tô velho demais pra isso. E ele começa a andar assim. Eles... Precisamos achar aquele vampiro logo. Está ficando complicado aqui. E aí? Pra onde vamos? Bom. Podemos voltar. E pra aquele lado. Ou podemos seguir... Esse corredor aqui. E pra onde eles vão? Próximo vídeo. Até a próxima. E aí? E aí? E aí?